Olá meus amores, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra ensinar pra vocês um bolo sensacional de liquidificador que você vai demorar 5 minutos pra fazer, tirando a parte do forno, né? Mas 5 minutos real, oficial. E se você tá gostando dessas enfeitinhas, tá todo mundo em casa agora se metendo a cozinhar, ninguém tá podendo sair, tá todo mundo no confinamento, todo mundo quer fazer uma coisinha rápida na cozinha, mas tem que fazer sujeira, tem que ter muito trabalho, tem que fazer uma coisa gostosa, né? Então vamos começar que eu vou ensinar pra vocês, são receitas fáceis, rápidas, práticas, não faz sujeira, não faz bagunça, não vai te dar trabalho, então vai dar pra você fazer direitinho. Gente, só não esquece de prender o cabelinho, bota uma faixinha, prenda o rabinho, porque já pensou aquele bolo lindo, maravilhoso, que no final da história vai ter um fio de cabelo na hora que você cortar? Não, né, gente? Pelo amor de Deus, não, 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 não. Então, gente, outra coisa, já vai aproveitando e dando um likezinho aí, compartilha esse videozinho, fala pra amiga fazer pro maridinho, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Hoje os ingredientes são super rápidos e super fáceis que você vai bater, é um bolo de liquidificador sem glúten, sem lactose, sem nada, e fica ó, delicioso. Então, pra quem é ateníaco, é só usar a meia sem glúten, pra quem tem intolerância à lactose, pode comer direitinho, quem tá fazendo adianta fórmula, também pode comer, então beleza, essa é uma receita pra todo mundo. Então, vamos aos ingredientes? bora lá, duas bananas, dois ovos, uma colher de sopa de fermento, um quarto de xícara de uvas passas, podem ser brancas ou pretas, um quarto de xícara de óleo de coco ou óleo, pode ser o óleo que você digerar, só o óleo que você tiver em casa, tá bom? Beleza? E 200 gramas de flocos de aveia ou farinha de aveia, eu misturei os dois, tá vendo? Aqui tem uma parte mais fininha e aqui uma parte mais grossinha, eu misturei as duas e aqui tem 200 gramas. Nós vamos colocar tudo isso, aonde? Na nosso liquidificador, beleza? Vamos lá, meu povo, começar com essa, vamos botar tudo no liquidificador. Então, aqui vai a nossa farinha prebiótica, farinha de aveia e flocos de aveia. Se você é celíaco, presta atenção de escolher uma aveia sem glúten, tá bom? Vamos colocar quase todas essas, vou deixar um pouquinho pra jogar no final da massa, tá? Pra enfeitar o bolo, tá vendo? Afinal, eu vou colocar isso aqui. Duas bananas, vamos descascar as bananas, obviamente, banana madura, tá gente? Vamos colocar a banana madura. Olha só como é que tá ficando, gente. Vamos colocar aqui os dois ovos. Gente, eu espero que isso fique bom. Olha só que delícia. Vamos colocar aqui, ó, o óleo de coco. Óleo de coco, óleo de coco, você coloca aí o que você quiser e achar, tá vendo? Então, bora lá, essa forma não muito grande, se você tiver uma forma menor que essa, que eu só tinha essa, talvez não fique ideal. Mas eu untei com óleo de coco, pode untar do jeito que você tá acostumada. E despejar a massa direto aqui, tá bom? Vai despejando uniformemente. Tinha que ser uma forminha um pouco menor. Mas era a que tinha aqui. Eu acabei colocando uma xícara de leite de amêndoa, mas você pode botar leite de coco, o leite vegetal que você tiver. O fono já tá pré-aquecido e eu vou colocar aqui dentro. Já coloquei. Vamos fechar. Esperar, né? Vamos lá ver esse bolinho delicioso. Gente, que cara boa! Que cara mais linda! Eu acho que ficou... E o cheiro, gente, delicioso! E aí, amores, olha só que lindo que ficou esse bolinho pré-biótico. Por quê? Porque ele tem muitas fibras amido-resistentes, ou seja, são fibras que chegam intactas no final do seu intestino. Se você não come alimentos pré-bióticos, o que que acontece? O seu intestino vai ficando... Porque os probióticos não se alimentam. Beleza? Vamos provar junto? E se você quiser saber como escolher o melhor probiótico pra você, ó... Tantã! Clica aqui. Você vai achar o guia do probiótico. Vai te ajudar a melhorar a imunidade e aprender a escolher o melhor probiótico pra você. Vamos lá comer esse bolinho, gente? Pré-biótico. Deixa eu provar aqui com vocês. Hum... Tocinho! Hum... Hum... Deli-ci-o-do! Hum... Você pode... Hum... Vixar com alguma coisa? Tá bom mesmo, gente? Hum... Pronto! Rápido, fácil, saudável. Aumenta sua imunidade aí com um bolinho que não tem açúcar. E vai alimentar as suas bactérias boas do seu intestino. Tá bom? Hum... Deixa um like aqui. Segura aí o que você quer que eu fale. Compartilha esse vídeo e faz em casa. Depois me marca que eu vou compartilhar no meu Instagram, tá bom? Não esquece de me avisar que você fez. E deixa a sua receita favorita aí que eu vou fazer pra você, tá bom? Beijo grande no seu coração. Hum... Desculpa, fiz de comer de boca aberta. Hum... Até o próximo vídeo. Hum... Tchau. Tchau.